Música Ai Cris namorou, você dança a roxa Vou te bater tanto, vou te mandar pro... Até travi, mas namorou eu vou voltar Argulho é muito ser, olho é só de improvisar Sabe por que não mano, você dança a roxa Eu vou te bater tanto, vou te mandar pro programa da Cristina Rocha Vai vendo aqui meu mano, é tipo causa de família E olha só meu mano, aqui na trilha É tipo assim, eu sou dançazão Sua irmã representa e você não O bagulho é muito sério, tá de sacanagem Eu vou chegar e vou te gastar na criatividade Aí meu mano, não adianta você rir Porque é disco logo e que vai chegar no instale vir Sabe por que, meu mano, eu vou te falar O bagulho é todo olho, eu só vou chegar, vou amar ou lá Sabe por que eu gasto minha onda na canadice ativa Mas pra te ganhar só eu utilizo minha rimativa Licença pra chegar a batalha do tec Vem comigo, vem, vem, vem Cê tá achando que o bagulho já sou sim Aí, cê tá ligado, meu mano, que você não foi MC Se a Clara representasse, era ela que tava aqui Já tá ligado, mano, ser bem-vindo aonde chego Você tá com demônio, essa sensação de descarrego Aí, tá ligado, mano, que cê não é bobo Cê é descolado, eu te bato até colar de novo Aí, na moral, pra mim, você nunca vai ter o potencial Você deu um papo de animais, vou pra Cristina Rocha Cê só não vai pra TV, que tu bamba não tem canal E eu não tô te chamando dessas coisas que você pensou aí Você tá achando, tá até com o braço pra trás Infelizmente, receber o carimbo não eficaz Você é descolado, forma de suco Tá ligado, mano, jogando pra roubar seu título Conseguiu ver, você balança a cabeça É sinal de negação que vem dessa improvisação Você fica do lado, que o round já acabou Eu e meu round e aí, que que pegou Vem, geral, vem Vem, geral, vem Vem, geral, vem Vem, geral, vem Aí, tá ligado que você não é capaz Hoje eu corto 70% em listras verticais Ao contrário da sua camisa Sinceramente, descolado, pega a visão quando o Cris provisa Tá vendo, mano, que a sua pena é provisória Aí cê acha que vai ganhar a vitória ilusória Conseguiu ver, eu sou batalha a negação Você acha que vai ganhar ou apenas ilusão? Sabe o que que eu acho pra e que eu não nego? É um MC que nunca conversou comigo Acha que vai ganhar com o ego Hoje pra você ficou um pouco complicado Cê fala da minha irmã E eu não deixo pra depois Hoje eu te dou o choro e eu mando um salve por nós dois Hoje eu te dou o choro e eu mando um salve por nós dois Hoje eu te dou o choro e eu te fuder Você deu um papo esquisito que não deu pra entender Por que você balança tanta cabeça que não? É porque você já sabe que não vai ser campeão Gostando ser campeão, meu MC eu vou pensar Aí meu irmão, tu fala aí de demônio Na moral, eu te mato aqui na viagem Não sou demônio, não te mato aqui no cu Que malandragem Você tá fudido, irmão Mas olha só, já vou chegar de improvisação Sabe por que meu irmão, já falei não tenta Já falei a tua irmã que representa Sabe por que meu irmão, vou te falar aqui no fim Você tá aqui porque ela não quis vir Tipo meu mano, olha só Não vou te falar, meu mano, olha só Aqui vai dar dela Sabe por que meu mano, não é um instrumental Aí, deveria ter vergonha do novo Pro teu vado no nacional, pô Pode ser a canagem, mano Eu vou te falar aqui agora pro teu sonho sana Aí, vou te falar no improvisando Se tu ficar com esse teu poste Bota o outro lado da BR nadando Aí, tanto o som do outro lado da pista Eu vou falar pra você que aqui é minha conquista Aí, na moral, é minha conquista Então esse vacilão aqui hoje, na moral, ela está à vista 13 pessoas gostaram, apenas, tem 122 pessoas na roda, se eu não posso considerar Boas as considerações rapaziada, segura lá A minha direita, Cris, a minha esquerda descolado certo? Muito barulho para Descolado Muito barulho para Cris Confirmando, muito barulho para Cris Muito barulho para Descolado